Olá pessoal, olha eu aqui novamente pessoal para mostrar mais uma arte minha, mais um bonequinho para todos vocês Hoje estou chegando aqui pessoal com este bonequinho aqui feito com papel, embalagem de cigarro novamente É o bonequinho Goku, eu fiz ele a um pedido de um inscrito meu, ele pediu que eu fizesse o Goku E outro, outro que tem aí, aí eu fiz primeiramente esse daqui Eu não achei que eu ia conseguir fazer pessoal Dessa forma assim, da forma que eu faço esses bonecos aqui ó, articulado Eu achei que eu não ia conseguir, porque eu estava imaginando como seria que eu ia fazer a roupa dele E a roupa dele, como vocês sabem, para que vocês conhecem né Vocês sabem que a roupa dele é aquela calça, é uma calça meia, sei lá Aí eu fiz a roupa no próprio corpo do boneco pessoal, como vocês estão vendo aqui ó Aí o inscrito meu pediu para que eu fizesse, eu falei que eu ia tentar fazer E agora estou mostrando o Goku, esse daqui Tentei fazer o máximo né, parecido com ele Ó, articulado pessoal Bonequinho Goku feito com papel ó, embalagem de cigarro Como esta aqui novamente Essa forma desse bonequinho ó, a cabeça se sai Né Todos os bonequinhos que eu faço, a maioria eu gosto de De fazer a cabeça sair assim Focar, especialmente se tiver algum Alguma É um capacete ou seja lá o que for né, se ele mudar de cabeça Aí fica fácil Ou tiver outro acessório para colocar né, aí tira a cabeça fica fácil também Se o personagem tiver alguma capa, tiver algum acessório, alguma coisa aqui Que facilite para colocar Pronto pessoal, eu fiz esse aqui O Goku Articulado ó Bonequinho Goku ficou da hora Eu achei, eu achei que eu não ia conseguir Mas consegui Graças a Deus E vocês que não são inscritos pessoal Se inscreva no meu canal Deixe seu like Compartilhe né Ative o sininho para você ver todos os vídeos E é isso aí E até o próximo vídeo Detou Mais Até a próxima